Refila boy, reaza a polêmica do jovem que casou sem convidar a mãe para a cerimônia. Camane camas, reaza a polêmica do jovem que casou sem convidar a mãe. Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Tudo começou quando o jovem moçambicano de nome José casou sem convidar a mãe. E por este ato, os moçambicanos começaram a lançar pedras para o José, incluindo alguns famosos que reagiram ao mesmo assunto. Hoje, trazemos reações dos mesmos. O cantor e político moçambicano Refila boy, em reação a este assunto, deixou ficar o seguinte nas suas redes sociais. Se a mãe sair e remeter questão de trabalho desse jovem, pode lhe mandar embora e meter outro irmão ou mesmo entregarem a fortuna do marido à esposa. Leis sul-africanas não brincam, porque nas minas é sempre assim. Moro pai, perguntam a mãe se prefere levar a fortuna do marido ou mete alguém que vai ficar como responsável da família. Caso contrário, entregam ou indenimizam a esposa e é muito dinheiro. E a mãe fez isso por confiar no filho. Preferiu perder a fortuna para deixar o filho empregado e hoje lhe apunhala pelas costas. Relatou e prosseguiu. Falou o jovem. Mãe é sempre mãe. Aqui na África do Sul, esse nem ia casar. E a conservadora seria expulsa de imediato, por ter aceito realizar um casamento por cima das lágrimas de uma mãe. Esse casamento é o começo do fim triste desse jovem, comentou o refilaboi. O cantor e apresentador moçambicano Kamane Kamas decidiu reagir a este casamento polêmico que está tarde e falar nas redes sociais. Ele deixou o seguinte nas suas redes sociais. Jovem que foi casar e ainda fez estragos à malta mãe. Só quero te desejar luz, porque tudo ficou escuro ontem, comentou o Kamane. A noiva do casamento que está a mexer com o país, disse no programa Moçambique em Concerto, não ser verdade que a mãe do noivo não foi convidado ou não teve conhecimento sobre o casamento do filho. Ela foi informada em outubro do ano passado. A mesma conta que no início, marcaram o casamento para o mês de março, mas quando informaram a mãe do noivo, esta disse que não podiam casar naquele mês, porque casavam numa data e mês em que estava programada uma missa. Por causa disso, foram forçados já a adiar o mês e a data do casamento. Passado para o mês de agosto, informaram-lhe novamente, mas esta mostrou novamente dificuldade em aceitar a realização do casamento, alegando novamente uma missa. E por fim, a noiva deixou ficar o seguinte. Minha sogra só quer dinheiro do meu marido. Nós vamos continuar a cuidar de mãe? O fato de José ter casado comigo não quer dizer que ele não vai cuidar de mãe, porque mãe é muito importante na vida dele. O que nós pedimos é pararmos com essas confusões. Nós não temos problemas com mãe. Estamos de braços abertos para lhe receber a qualquer momento. Falou a Nilsa via telefônica ao programa Moçambique em Concerto, em defesa ao seu casamento. São essas as novidades que eu trazia para vocês. Deixem vossas opiniões. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.